Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Pessoal, tava dando uma sapiada ali no site da plugins.com.br O seguinte, pessoal, já estamos ali na faixa aí de quase 2 mil títulos entre plugins de áudio, tá bom? E DAOs também, DAOs de gravação, beleza? Então é o seguinte, pessoal, você que vai comprar aí no site, utiliza o cupom GUILIMA, tá bom? Plugins da SSL, plugins, é... Nesses plugins você utiliza o cupom GUILIMA SSL, beleza? Por quê? Porque utilizando esses cupons, você tem desconto, tá bom? Sem contar que na hora do check-out você aplica o nosso cupom e ainda pode parcelar a sua compra aí em até 12 vezes no cartão, beleza, pessoal? Então é o seguinte, link aí na descrição, copia esse link, cola no seu navegador lá e já entra lá na hora do check-out, coloca o nosso cupom GUILIMA ou GUILIMA SSL pra você ter um super descontão, beleza? É isso daí! E aí